A CIDADE NO BRASIL Não temas os ferros deste gradeado Nem as espadas ruins que há em meu redor Todo o Monte Maior agora chegado Nesta hora chegado do Monte Maior Conta-me o recado que trazes mandado Do meu amor de quem fui apartado Não temas os ferros deste gradeado Nem as espadas ruins que há em meu redor Saiba a minha gente de quem vens mandado Que todos lá saibam em Monte Maior Cada vez mais luto pelo que lutava Que só todos sabem soldado do povo Não foi só a mim que isto aconteceu A muitos mais foi e deles um fui eu Na sombra da noite eu fui afastado Por gente sem rosto e longo braço armado Vida que ganhei nunca foi por esmola Pois criança ainda há para sentar o gado Da encosta ao vale e da planície à serra Era o meu livro de eu andar à escola E anos depois já o homem feito o arado Era o meu jeito de escrever na terra E o gesto franco de lançar sementes Era dividir o pão por toda a gente Conta quem cá viste neste gradeado Conta as espadas ruins que há em meu redor Conta que eu luto pelo que lutava Que a vitória é certa e já não vai tardar Que ainda mais me ama quem me tem amado Que ainda agora luta pelo que eu lutava Se é esse o recado que traz os mandados Lá da minha gente que outra eu não esperava Conta quem cá viste neste gradeado Conta as espadas ruins que há em meu redor Conta que eu luto pelo que lutava Que a vitória é certa e já não vai tardar Saiba o meu povo de quem viste mandado Que todos lá saibam em Monte Maior Cada vez mais luto pelo que lutava Que só todos bem sabem soldado do povo Que só todos bem sabem soldado do povo A CIDADE NO BRASIL